Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É isso aí, é isso aí, é isso aí. Veja que não é isso aí, não é uma coisa que você quer. Nós somos um produto para fazê-la. E aonde você está? Isso é o seu pertenimento? Uma coisa que você é uma pessoa? Não é isso aí. Vamos lá. Para ovo que vocês, vamos lá. Este é o filho da filha de filha. Este é o meu filho de meu filho. Este é o meu filho. Você é muito bonita. Eu sou um filho. Não é malo. Mas é o que é? É que é ele... ... ... Ah! Ah! Tchau, tchau! O que é que é que é que é? O que é isso? Obrigado. Obrigado, Bíblão. Teixeira, eu gostei. Seis, ele não vai ganhar dinheiro. Mas doente de vergonha morreu no estado em casa. Nunca continua a sair doente. Ele está na minha casa. Nós precisamos de vergonha antes de vergonha. João! 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 gestellt double, sinon, olha aqui atrás cow car Mr disposable Esse seu namorado agora colors da suaky 2006 Isso! Meu remember остura do seu namorado Ahi! Você é um bom? Eu estou no arrago. Você vai pagar ele? Eu não vou pagar ele. Você não vai pagar ele? Não! 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 Ele está vendo. Ele está vendo. Ele está vendo. Não! Não! Eu não sei se você não avessou. Eu não sei se você não avessou. Eu não sei se eu não avessou. Você não avessou isso. Não é assim que eu não avessou. Ah, eu não vou fazer nada. Você pode não avessar. Você não vai fazer nada. e vai fazer uma coisa que você não faz. Ah! E aí? 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 eu me engano, eu digo mais ela não empurra. Eu me engano, eu não sei. Ah, eu não entendi a pena. Eu me engano porque porque ela não me enganouce. Ela não tinha helpado. Essa você não me enganouce. E você não vai se amar. Volteu um bocadão. Eu não tinha falso que ela era da mulher. Não está tão triste, ela pareceu que era. Não queria ter álcool. Você não tem pra não te deixar de dar. Seu? Obrigado. Então, você só tem um bom bom, você só tem um bom 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 para você. Não há mais uma boa boa. Não há mais uma boa boa. Você não tem uma boa boa. Você pode não ter uma boa boa boa. Você não quer que tenha uma boa boa boa. Obrigado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não há mais tempo. Não há mais tempo. Os irmãos, se apoiar os inimigos, ele é um grandeza. O que é isso? O que é isso? Mas o que é isso? O que é isso? Não há não, mas não é um homem que se torne um homem. Mas, ela pode ser um homem de um homem. Mas, ela não tem uma coisa de um homem de um homem. Na verdadeira, ela se senta em um homem. Então, o que é um homem que se torne a uma mulher. Se derrubar em uma mulher, não vai ser um homem que está no coração. 城西郊康景无头是岸 大豐 小和 你俩去查 是 豆腐房 孙奶奶家狗丢失的事 eui去吧 好 那就让周同去查 有事留意 无事散常 是 大人 Vamos lá, vamos lá. Tãoão, eu vou me dar um salão de mim. Tãoão! Eu vou me dar um salão. Tal como você tem, eu tenho um salão. E você não terá um salão de manhã, você vai dar um salão... Aliás! Jair jair jair! Você está aqui, você vai fazer mal isso. Tchau, gestor. Olá. Tenho aqui! Tchau! Estou falando da outra pessoa. É Ah, eu acho que não tem isso aqui. O texto é o meu jogo, é que você fez para fazer isso aqui. Olá! Eu estou bem praticado de vocês, e eu vou deixar aqui. Ah Isso é o truco Nota história do truco O truco do truco Hospice do truco Masa demanda de não se melhora Por isso É, bem bom Não há nada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu sei que eu sou eu, eu vou fazer isso aqui. Eu sou eu não sou eu, meu filho, eu sou eu. Eu sou eu sou eu. Eu sou eu que não sou eu. Então, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu sou eu. É isso aí. Se você for me, eu não sou eu, eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Você tem que ser que eu sou eu. Você sabe o que eu não sei? Eu te vejo. Você acha que você é uma pessoa mais fácil? Você é uma pessoa que é um homem. Você não está entendendo isso antes. Você não está entendendo isso. Você não está entendendo isso. Você não está entendendo isso. Eu te vejo. Você não está entendendo isso. Eu te vejo. 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 Eu me vejo. Eu te 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 vejo não é possível. Eu tenho umProfinho de Nama. Drúl, você é um casoiriço grande, algo que ninguém tem, Deus quer que anemática. Eu te vejo aqui para vários caros. Isso é assim. Não, não tem mais como a própria. Então, indivíduo pelo menos aqui, só podemos ir para esse lugar. Vamos. Ils não não estão aублиcenados. aqui, Por favor, Ah, aqui. Vou pegar aqui. E aí? Amém? Ai! Ah! Sao! едoom! Melhor! Alho! Sao! Tudemprın! Treke na! Toi! Um! Alho! tweetedou! Oh, é isso que você gosta de beber? Lá, �amos um pouco. Então, há uns dois dois. Você vai lá? Não. Como é? Vamos embora. Vamos pra ensino. Vamos ver a casa. Vamos ver a casa. O chapecuar tem um miau maluco para isso? Não by myself. Próximo ótimo, é um homem chave! Foi um homem que nossos filhos se encont �ступar, 문서 necesario que munmanas, não mouvementamzu! Você tem um cara? Você está falando? Seu cara! Por que você está fazendo? Você tá cara de quem? É seu pai! Senhoras! Eu tenho dinheiro! Então, eu vou para ele! Por que você está? Você está me rindo? Ah 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 Pudente Oh Ah 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 Porém, isso é meu dia, eu vou pegar ele para ele. Mas é porque o que está me encerrando, é isso que está lento. Então você vai dizer a coisa que está mais melhor. Você é... O Sr. Me encerrar em um tempo, eu vou pegar ele. Eu... 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 Você... Você quer dizer que ele entrou em um lugar? Você... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Fabinho Brother Oh Agora valbright Ah Ah Vamos lá O nome De Sou Ah Olha... Giga,es da minha boca Lle eine Vai lá Vamos lá Llema, parkou! T�ê não vai sair Tomei? Vai lá Tomei ama Tomei Você tá indo para! Você está indo para o que ela está indo para onde está. Ela está indo para ela. Inca! Vamos lá. Vamos lá! Os caros são doce. Os caros são descerados. Mais... Onde é que você está? Está em um lugar certo? É um lugar certo. É um lugar certo de um lugar certo. Você tem um lugar certo. Coitado bendita A pedacelية Apenha A dunha Tem um Esquirei Para trás Você não é caralho Quem? 周同 A senhora? A senhora é o senhor e o senhor 周同 A senhora é o senhor 周同 Eu acho que ele é um homem Não é? Ele se pareceu como um homem Ele sinto um maluco Não, tudo isso é o senhor E o senhor não importa E o senhor não importa A senhora? A senhora Deus 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 é isso Obrigada tudo que você está comido a meia Deus o que você está comendo o cara não tem nada a gente gente não tem nada nós não tem nada , a ver não vai ser que o outro se torne o outro Aêve, a partir de hoje o lugar que é o lugar que você tem que se torne o lugar com isso. O que você tem que se torne? Eu amo você. Não! 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 oí eu oí oí ele Irina! Irina! Ele está aqui. Ele está aqui. O que é que é isso? Mecola... É quem é que é? É que é o meu amigo. Eu estou presente numa casa e cego اليão. Acertada por ser branca para sempre, está em uso de forma de uma guerra. É uma tora com a guerra. Eu sei. Mas ela é uma pessoa. Ela é um forte. É uma pessoa que é uma guerra. Em vida em vida, e morno. É isso para ser um problema. Eu estou aqui com ela, é isso? É isso? Isso é tudo isso. Eu não posso mais demorar. Para oque-mas, é isso? Não precisa é isso. Vamos fazer mais importante. I just�� imediat nothing tos. Well, good enough. Ok, pronto. A faze. водh Sul pudo? Follow-sun. Iun�를 buscou, então no carro saisono. Mistura saisono. Hum. Não tem nada. seu negócio é. Isso é o que eu estou fazendo. É que eu estou fazendo aqui. Eu já estou fazendo aqui. Eu estou fazendo aqui um banheiro. O que eu estou fazendo aqui? Obrigada. Não tem nada. Todos os meus problemas. Vamos! Não, não é? Forçambra, ele ainda ainda está dentro. Quatro, Quatro. Para isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas o que já foi feito, já foi feito em um lugar. O que é que eu tenho que ir para cima? Não, eu tenho que ir para cima de um lugar. Não, eu tenho que ir para cima. Não, não, não! Ousme, ousme, ousme! Ousme, ousme! Ousme, ousme, ousme! Ah. Ousme. Não, eu vou comer para você. Você não pode comer. Olha como ele. Você pode comer mais um pouco. Você pode comer mais tempo. É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. É isso aí? 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 Agora, talvez, a pessoa não tem um dinheiro. Você pode fazer isso aí? É isso aí? Não é isso aí? Ainda não, não há mais nada. É isso aí. Eu acho que isso é que eu não sei dar. Mas, eu acho que não há mais nada. Não tem nada. É isso aí? É isso aí. Eu sou um roninho. Eu acho que é um bom para a minha irmã. Dorma Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 是力量之源 可只有甲队于奇门之外 真正的威力 才会显现 周泉 你明白了吗 Amém. 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 周大人, 我來送你最後一程。 刘畀頭, 周筒現在何酌? 不知道啊。 希望他跑得越遠越好。 跑遠了, 才會有一條火爐啊。 Vamos lá. Como é isso? Não sei. Não sei. Por que você está fazendo o governo? Não é um momento! Por que você está fazendo o governo do momento? Não é um momento! Não há alguma coisa! É um balão. O cara da minha vida. É isso aí. Vamos lá em outros lugares. Não há nada. Sim, sim. Pessoal. 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 Taha. Pessoal. 방법呆, 我还有另外一 커? Si no, 好難找人heyw, 你不用了q ÇD 啊? GフاHcAnthe. 他, Warum? black, Eu soube de Deus. Eu soube de Deus. Não é tão simples. Eu, em um tempo de ter tantos anos, eu não me falo em todo o dinheiro. Eu tenho um trabalho com muita gente. Eu não me falo em um emprego. Eu soube de Deus. Eu não me falo em um mal. Você não me diz? Eu digo uma vez que você chega em um bom, mas você diz que é isso. E eu disse. Não conseguiu. Morirá-lhe-lhá-lhá-lhá-lhá-lhá-lhá. É isso aí. Mas se a gente irse em frente, você vai chegar a ser um enterado. Você pode, agora você não sabe o mesmo. Você vai saber bem. Tem que dizer Você irá procurar para o senhor para o senhor Ele vai dar o caminho Então você vai dar o senhor Eu sou um homem de cara Eles não vão me perguntar Então eu vou voltar Vamos lá Vamos lá. Vamos. 齊 anderes você está matado depois Então temos u Warum? Al협前! Ah! Aqui está... Ah! Não sei se, não sei se Submar um... Onde é? A nossa porta. Ah! 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 Tchau, tchau. 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 Fala! 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 Não me engança! Não me engança! Não me engança! Eu quero te ajudar! Fala! 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 Sim, né? Sim, né? Eu vou te dar o bairro. Sim, Sim! Sim, Sim! 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 小子 好好学 盾家最重要的技法就是力技 没有力气 咱们宣扰冒 不用我说你都知道玉巫之术 厉害吧 到你了 不要 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 Tchau, tchau. Ah! 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 Então, vamos lá, vamos lá. Ele está agora. Ele está no caso. Ele está no caso. Ele está no caso. Ele está no caso. Você é o que é? Você é o que é? Para você ter uma vez mais uma vez. Não é por causa. Sim. Sim. Não, mas o meu filho. Eu tenho um ideal para o meu filho. E meu filho não está comendo um filho. Eu tenho um grande problema. Eu tenho um grande problema. Não há mais nada. Lembrou. O que é 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 o que é. Na, você gostaria de falar. Eu sei que você vai comer. Eu sempre sempre gostaria de contar com você que eu não posso dizer. Agora é bom. Você já conheceu muito tempo? Eu posso dizer para tocar um pouco. Você vai estar em estado bem? Tão bem bem. Eu não sei se você quer. Eu acho einmaligado. Eu não vou ficar bem. Eu acho que ela não quer. Eu não sei se calma para você. Eu não sei. Eu não sei se calma. Eu não sei o que vocês são. Não há problema, não há problema. Mas isso é um problema, você não pode ter feito um crime. Você me dá uma amulha? Você não dá uma valência. Você não dá uma amulha. Eu não dá uma amulha. Eu não dá uma amulha. Eles me dão uma coisa, você não dá uma amulha? O riso, é que eu? Eu fode lhe conhece. É o que eu te falo, o giu. Isso é o Senhororicamente. O volume é Garantino, procureça. Senhoras, eu parti em porto. Próximo! Seu! Tchau, tchau. Ai, 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 ai! Amém. 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 周同,你好有資格成為烏野門人,今日我們接你入門 烏野門歸第一條 Vos野門 roy第一條 Ten-jian da-jian eu, para ser melhor dos erroso Não há mais de 2017 Vos野門 roy, não há mais de um uso de Minas e Conhecei para ser o atuador de Minas e Suicности Vos野門 roy, noo há mais de 3. Semanão morang não há um gerente de Minas Vos野門 roy, não há de ser baseiro. Não há mais de ser um bombeiro. Tchau, tchau. 欢迎加入,物隐门 这叫接我入门啊 物隐前说过,他一定可以的 各位师父 我周同以前从来没想过自己能加入物隐门 今天愿望实现了 咱们庆祝一下吧 今日周同入门,但隐无妨 不过,下不为例 太好了 师姐 这杯我敬四位师父 干 干 嗯 嗯 干 嗯 明日一早 我们四个会助你做五行大阵 帮你取出体内的甲 没问题 我真没想到 有一天你也成为我们物隐门的一员 老大 不 老弟 叫师姐 师姐 哼 好酒 再来一碗 不醉不归 干杯 嗯 嗯 嗯 嗯 啊 ," 厉害啊, 去." 你 啊, 那是姐 啊, 那是姐 啊 都不成绩 得 很不teenth um 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 Para mim. Para mim. Aqui! Seu cani! Seu cani! Você está onde? Para mim! Fui para mim. Por que você está fazendo isso aqui? Aqui. Seja bem. Seja bem. Seja bem. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Você ainda não vai lá? Eu sou um homem. Eu sou um homem. Para você? Para você! Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. V Sendida! Eu sou um mulher. Eu sou homem. Por que você está aqui? Eu vou te dar uma olhada. Vou te dar uma olhada. Vou te dar uma olhada. Você não vai dar uma olhada? Eu vou te dar uma olhada. Ah! Ahahahah 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 真沒想到 短短的時間 你長進那麼大 Ahahahah 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 接下來 會有點疼 啊 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 Ahahahah 沒了假 你就是個廢物 陪你爹去吧 嗯 大大 啊 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 O que é isso? Você não vai me dizer? Você não vai me dizer? No dia... Você... Você não vai me dizer? Você... Você não vai me dizer? Eu quero falar com você Dizzo Você não vai me dizer? Não vai me dizer isso Dizzo Não vai me dizer aquilo Não vai me dizer isso Não vai me dizer isso E eu quero falar Não vai me dizer isso Eu tenho uma coisa diferente Dizia Eu tenho uma coisa diferente Amém. 盘谷 阻止比方 我和你们快去 你已经没有什么想对我们说的吗 对不起 我骗了你们 我对不起小剖子 我骗了大家 Mas, o meu filho de que descerne-se o que é meu filho? Estou fazendo-se esse filho agora. Se o que for..... Pela-se arto em um... Então, que o povo deve morrer... ... 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 E aí Obrigado. 这边是什么呀 被人回来了 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 不好 封印被解除了 阳王后的封印有千年案 你说早就化成灰了 虽然如此 但有理胜在 走 果然不出我所料 我等这一刻 也等了八百年了 消灭敌方 除弄未到 哈哈哈哈 就凭你吗 塘 很快 是 快 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 Não, não, não. Não, não, não. 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 não.